Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal. Nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o evangelho que a nossa igreja nos propõe para este 24º domingo do tempo comum do ano C. Neste evangelho, nós temos a tradicional parábola do filho pródigo, como também outras duas parábolas que aparecem no texto, tá certo? De antemão, quero pedir a você compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que assim você possa ajudar a divulgar este trabalho. Eu quero mandar um abraço para Jonas Barbosa, Rosângela Lima, Maria Torres e Aliette Mendes. Esses quatro aqui se tornaram membros aqui do canal e me auxiliam também nesse trabalho de evangelização, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. E você que quiser se tornar membro do canal, clica aqui no Seja Membro e você pode me ajudar também. Mas vamos lá. Amados irmãos e irmãs, como o texto é muito grande, eu vou fazer assim. Eu vou ler a primeira parte dele, depois eu explico e aí eu volto para a última parte, tá bom? O evangelho começa assim. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Vamos dar uma pausa aqui. Em primeiro lugar, quem é que eram os publicanos? Os pecadores, a gente sabe que são pessoas que cometem pecado. Mas quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles que cobravam costumeiramente os impostos. Então eles eram muito odiados por boa parte dos judeus. Em primeiro lugar, porque eles estavam indo na casa deles pegar o dinheiro deles. Em segundo lugar, porque eles tinham contato com o povo romano, que portanto era pagão. Em terceiro lugar, porque esse povo tinha uma prática. Além do imposto que já era cobrado pelo império, muitas e muitas vezes eles ainda colocavam um imposto a mais para ficar com o dinheiro para eles. Uma espécie de uma corrupção mesmo. E aí, por esse motivo, os judeus não gostavam muito dos publicanos. E o fato de que eles se aproximavam de Jesus para o escutar, e como os fariseus e mestres da lei chegam a dizer, faz refeição com eles, é porque naquele tempo o ato de fazer refeição com alguém queria dizer que você estava concordando com a conduta de vida. Então, para eles, Jesus estava concordando com o modo de ser e o modo de agir daquele povo. Os mestres da lei, os fariseus, não concordavam com isso. Então é importante entender esses dois versículos, porque eles iluminam todo o restante. Vamos prosseguir. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. Amados irmãos e irmãs, essa primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, ela traz a imagem da conotação do pastor. No Antigo Testamento, é muito normal você perceber momentos em que Deus é comparado a um pastor. Então, na verdade, aqui é uma metáfora para poder falar da pessoa de Deus. É interessante você perceber que a lógica de Deus é completamente oposta à lógica do mundo. Ninguém em sã consciência largaria noventa e nove. Só para buscar uma. Porém, Deus, de fato, é completamente oposto à lógica do mundo. A matemática de Deus é diferente da matemática nossa. O reino de Deus tem uma lógica completamente diferente. Por esse motivo, ele é capaz de buscar apenas uma e deixando aquelas noventa e nove no deserto. Só para encontrar aquela que se perdeu. Isso mostra, amados irmãos e irmãs, a lógica do reino. Como é que é a lógica de Deus? A proporcionalidade do amor de Deus não é pelo mérito. Mas a proporcionalidade em relação a isso é diretamente proporcional, como a gente diz em matemática, à, na verdade, a necessidade. Aquela ovelha que se perdeu, ela estava muito mais necessitada do que as noventa e nove. Porque as noventa e nove estavam juntas, as noventa e nove estavam ali recebendo seus cuidados, estavam no redio, aquela outra estava passando frio, estava passando fome, estava correndo perigo. Então, Deus sabendo da necessidade, ele acaba dando mais amor àquele que está mais necessitado naquele momento. Espero que tenha ficado claro para você essa reflexão. E aí, quando encontra, coloca nos ombros com alegria e se alegra porque a ovelha que estava perdida se achou. E aí mostra a grande alegria de Deus. É uma alegria gigantesca por apenas um que se converte, por apenas um que retornou ao seu redio. Mas vamos continuar. Depois, uma outra parábola que também entra na mesma estrutura. Amados irmãos e irmãs, a moeda de prata era, na verdade, um dracma, que é aproximadamente um denário, que é equivalente a um salário diário do trabalhador. Se essa mulher tem apenas 10, a gente percebe que ela não era muito rica. Por esse motivo, esse desespero gigantesco. É interessante que, ao mesmo contexto da parábola anterior, ela procura apenas uma que se perde, para você perceber o grandioso valor que ela tem. E aí eu quero chamar a atenção para algumas simbologias, né? O 10 era o número mínimo de pessoas que deviam estar na sinagoga para que acontecesse a liturgia sinagogal. Então a gente começa a perceber meio que assim, a necessidade para poder, assim, formar o povo de Deus. A primeira parábola aparece sem, sem geralmente essa simbologia de todo o povo de Israel, a totalidade. Depois a gente diminui para 10, que é a quantidade de pessoas numa sinagoga. No primeiro aparece a imagem de Deus como pastor, agora de Deus com seu amor maternal. Então essas parábolas, elas acabam nos preparando para a última, que é a mais bem formulada de Lucas, e uma das parábolas mais estudadas em todo o seu evangelho. A última que é conhecida desde a época patrística como a parábola do filho pródigo. Eu, particularmente, prefiro chamá-la a parábola do pai misericordioso, uma vez que, você vai perceber, que o pai é que é o foco maior dessa parábola. Então vamos lá. E Jesus continuou. O rapaz queria matar a fome, com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálios nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho salvado, então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Amados irmãos e irmãs, vamos lá entender bem esse contexto. Aqui diz que o pai tinha dois filhos. A parábola ao colocar essa imagem, você tem que voltar lá para os primeiros versículos do Evangelho. Ali apareciam os publicanos, e apareciam os fariseus e mestres da lei. Os fariseus e os mestres da lei são, na verdade, esse filho mais velho, que não aceita os novos que estão entrando na igreja. Os publicanos e os pecadores são esses filhos mais novos, que muitas e muitas vezes esbanjam do dom que Deus dá. Então vamos agora olhar para a parábola com esse novo olhar, tá bom? Aqui diz que o pai tinha dois filhos, o filho mais novo, então, pede parte da herança que o cabe. É interessante que naquele tempo, a jurisdição da época permitia que, na verdade, você pudesse, antes mesmo do pai morrer, pegar a herança dele. Só que você só podia usufruir destes bens quando o pai morresse. Então mesmo que a herança estivesse com você, você não podia gastar, somente quando o pai morresse. Então, na verdade, esse filho mais novo, ele começa a viver como se o pai tivesse morrido. No fundo, ele vive uma vida como se não tivesse um pai. Portanto, uma vez que o pai, obviamente, representa Deus, ele vive uma vida como se Deus não existisse, como se ele não tivesse que dar satisfação a Deus para nada. E aí o filho junta tudo, vai para um lugar distante, tem uma vida desenfreada, gasta tudo e começa a passar necessidade. Só que é interessante você perceber que ele vai pedir lugar, melhor, trabalho, a um homem que cuida de porcos. Para os judeus, o porco era um animal impuro, por N motivos. Um deles é porque o porco, na verdade, ele não olha muito para cima, né? Então, o porco sempre fica com a cabeça emborcada, como Deus estava no alto, é como se o porco fosse um animal impuro. E também, em segundo lugar, porque ele come de tudo. Então, aquela misturada não faz muito sentido para eles. Então, o porco sendo um animal impuro, e ele buscando ajuda a um homem que cuida dos porcos, mostra que ele estava literalmente no fundo do poço. Está vendo como é complicado? E aí, o que acontece? Aqui, ele vai pedir isso aqui e lá, só que ele queria matar a fome. Os porcos podiam comer, os porcos podiam comer, e ele não podia. Então, a gente percebe que ele estava no auge do fundo do poço, literalmente. Na parte mais baixa de sua vida. E aí, ele vai dizer aqui, no versículo 17, que ele cai em si. Só que esse cair em si, não é um cair em si verdadeiro. Na verdade, esse filho ainda não passou por uma autêntica conversão. Porque, na verdade, ele lembra da comida que tinha na casa do seu pai. Ele lembra das coisas boas. É isso que vai dizer aqui. Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, né? E vou pedir tudo a ele, pensando apenas nisso. Ele não volta por saudade do amor do pai. Ele não volta por reconhecer a bondade do pai. Ele não volta por causa disso. É uma conversão ainda muito imperfeita. É meio que aquilo que nós chamamos no Catecismo da Igreja de atrição. É quando, na verdade, eu busco arrependimento, mas por medo de Deus. E não por medo de ficar longe de Deus. É quase isso que estava acontecendo com ele. E aí ele vai e faz todo esse ensaio, né? Vou dizer, pai, peguei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. E por aí vai. Só que quando ele parte e volta para o seu pai, quando ainda está longe, o pai o vê. É muito bonito você parar para observar esses verbos, né? O pai vê e sente compaixão. Então, de longe, é o pai quem tem esse primeiro passo. É o pai quem, na verdade, toma a atitude, não é o filho. Isso é muito sugestivo em pensar, né? O próprio Santo Agostinho vai falar disso, que Deus tem sede e que tenhamos sede dele. Porque, na verdade, a pessoa que mais estava com saudade era o pai. É o pai quem tem esse amor. E o pai sente compaixão. A palavra compaixão, no grego, né? Foi uma palavra criada para poder lembrar dessa dor visceral, das vísceras, é no interior, é uma dor lá de dentro, que move o coração do pai em direção ao seu filho. Então, na verdade, o pai, ao ver, sente compaixão. O pai, ao ver, ele sente a dor completamente daquele filho. E aí, segundo vai nos dizer, quando a gente olha aqui para o texto, o pai corre ao seu encontro, abraça-o e cobre-o de beijos. Isso é muito estranho. Porque, uma vez que ele não sabia onde é que o filho estava, o filho podia estar impuro. E tinha que passar por todo o ritual de purificação. Mas o pai, ele vai além. Ele quebra essas barreiras. Era muito natural que, se fosse uma situação normal, ele dizia assim, vá logo tomar um banho, porque eu não sei onde é que você tocou. Talvez você tenha que passar por um sacerdote. Mas o pai quebra as barreiras, porque o amor do pai é muito maior do que tudo isso. Por isso que ele corre, abraça e cobra de beijos. E o filho vai falar aquele texto que ele tinha decorado. Mas o pai, automaticamente, vai dizer aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai. Vamos fazer um banquete. Olha bem, não é qualquer túnica, é a melhor. Coloca um anel, sandália e um novilho gordo. Gente, o novilho gordo não era matado em qualquer momento não, viu? Era só em situações muito esporádicas mesmo. Mas vamos entender essa ideia do que está acontecendo aqui. O que é que simboliza cada um desses momentos? O que é que simboliza o anel? O que é que simboliza a sandália? O que é que simboliza a túnica? Em primeiro lugar, o filho, quando se afasta da casa do pai, ele se afasta dos costumes da família, da tradição da família, da religião da família. E ele está com orgulho ferido. Mas o amor do pai faz com que tudo isso mude. Ele não tem vergonha do seu filho. Por isso que ao trazer a túnica, a túnica representa a classe social. Então, na verdade, o pai está restabelecendo a dignidade do seu filho. Também o anel. Geralmente quem usava o anel era um rei. Por isso que agora o pai devolve a autoridade, a dignidade ao seu filho. Mas também, no anel, geralmente tinha dizeres próprios da família. Então o pai acolhe o filho de volta na sua família. Ele volta agora a confiar no seu filho. A sandália, os escravos, eles não podiam usar a sandália. Então, na verdade, aqui e agora, ao receber de volta a sandália, Deus está dando a liberdade. É como se fosse uma carta de alforria. Deus devolve a liberdade a esse filho. É interessante também você perceber que se você contar, aparecem sete verbos. Trazer de pressa para vestir. Colocar as sandálias. Trazer um novilho. Matar. Todas essas palavras que vão aparecendo aqui. O vestir também. Aparecem sete verbos aqui dentro do contexto de Lucas. Isso para poder dizer que é a totalidade do amor do pai. Isso é muito sugestivo também. O sete é um número perfeito. O pai que cunha de modo perfeito do seu filho. Mas aí depois, vem o filho mais velho, que como eu já falei, representa os fariseus e os mestres da lei. O filho mais velho, ele estava no campo. Olha que interessante. Ele não estava em casa. Ele estava no campo. Escuta o barulho. Os criados explicam o que acontece. Ele fica com raiva. E ele começa a dizer, eu trabalhei para você durante tantos anos, você nunca fez nada comigo, e esse aí estava lá fora, e você está fazendo tudo por ele. Primeira coisa, ele não estava na casa. A casa representa a igreja. Esse filho, ele sabia apenas cumprir tarefas. Ele sabia apenas cumprir deveres. Ele parece muito com todo mundo que é religioso, mas que não compreende quem é o pai de verdade, que não compreende o que é ser igreja. Por isso que ele se revolta. Ele fica com ciúme do irmão. E aí o que acontece? Ele só estava cumprindo ordens, estava fora de casa, ele não entende. Ele vive aquilo que nós chamamos de teologia da retribuição, que acha que Deus tem que retribuir tudo aquilo que faço. E eu só faço buscando a retribuição. Então esse filho, na verdade, ele ajudava o pai, não por amor ao pai, mas buscando algo em troca. E aí é onde está todo o problema. Então em suma, os dois precisam de conversão. O filho mais velho e o filho mais novo. Mas o que é mais bonito? É você perceber que, independente das duas coisas, o pai não quer perder nenhum filho mais novo, nenhum filho mais velho. Porque o amor de Deus abarca a todos. Espero que você tenha gostado desse nosso estudo. Compartilhe com mais pessoas. Que Deus te abençoe, amada irmã, amada irmã. E até os nossos próximos vídeos aqui no canal. Tchau. Tchau.